Oi! Eu vou fazer uma escrivaninha utilizando essas madeiras de guarda-roupa velho. Eu cortei todas as madeiras, as medidas eu vou deixar aí na tela, tá? E então parafusei tudo muito bem. As madeiras menores serão os pés da mesa. Então uni tudo muito bem aí com parafusos. E pra essa mesa não bambear, eu vou fazer travas aí na parte de trás. E pra isso usei uns restos de madeiras que eu tinha por aqui também. E apliquei na parte de cima e na parte de baixo e ela ficou bem firme. E vou improvisar também uma gavetinha aqui pra ela, usando uma gaveta velha. Pra isso eu retirei a frente da gaveta e o fundo, que o fundo ele era mole. E substituí por um fundo de madeira de pinos, porque ele é mais forte. E então foi só parafusar aí na escrivaninha. Pra um melhor acabamento, eu tapei todos os buraquinhos que eu fiz aí dos parafusos com massa de reparo em madeira. Depois eu lixei muito bem e então apliquei uma tinta branca permanente pra madeiras. E tá pronto, gente! Esse aqui é o resultado final. E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!